Olá moçada, tudo beleza? Vamos estar mostrando para vocês um aplicativo para fazer a conversão de vídeos AVCHD para MP4. Quem tem filmadora, por exemplo, assim, igual eu tenho, no celular não roda esse formato aqui. Roda a roda, não sai o som. E com esse aplicativo aqui é mão na roda. Então vamos para a tela do celular. Bom moçada, estamos aqui na interface, aqui na página inicial do celular e o aplicativo é esse aqui, o vídeo converte. Eu vou estar mostrando para vocês aqui o formato do vídeo gravado pela filmadora. Como é que é aqui, ó, extremo. Esse vídeo aqui ele vai rodar, quer ver como é que vai ficar aqui no celular? Vamos botar para rodar no vídeo play. E ele vai rodar, mas não vai ter som lá. Não é possível reproduzir o áudio ou o codec, não é compatível. Então não roda. Ela roda, mas não tem som. E aí o que faz? Isso é um problema sério, né? Então você vai pegar e ver o seguinte, você vai clicar aqui em cima e vamos estar abrindo aqui. Vamos botar lá. Vamos estar aqui, ó, no vídeo converte, você clica nele. Ele está... Ele tem ele pago, mas tem ele... A versão gratuita também, né? Então na Google Play você vai encontrar ele. Vídeo converte. Você está botando aqui em vídeo converte. Aí você vai pegar... Renomei o nome, portão, para eu poder saber o nome, né? Então eu vou aqui, clicar nele. Aí dá nessa outra janela, lá já sai... A parte que a filmadora filmou em cima lá, né? Até o vídeo já rodando, no caso. Pode estar clicando aqui, ó. Vai estar rodando lá, ó. Aí aqui já está sem o som. Aí eu vou clicar nessa setinha roxa aqui. Pode estar olhando aqui, ó. Você pode estar clicando nessa setinha roxa. Vai para essa página aqui. Aqui tem o formato que você quiser. Que você quiser MP4, 3GP e tal. Windows, BlackBerry, Apple, Android. Eu vou clicar no Android porque vou precisar para o Android aqui, né? Então eu clico na setinha roxa novamente. Aí aqui o formato MP4. Você pode estar mudando aqui, mas eu quero no MP4. Eu vou deixar aqui. Está as coordenadas já tudo do jeito. Qualidade. A qualidade aqui. Áudio. Tudo certinho. Não precisa mexer em configuração nenhuma aqui. Só clico nesse rostinho novamente. Aí você vem aqui, hein? Watch Editor Unlocker Ons. Você pode estar clicando. O importante é que você tem que deixar rodar essa vinheta aqui. Tem que deixar rodar. Se não deixar rodar, o vídeo não prossegue. Depois que eu já dou essa vinheta, está lá o x, você clica no x. Aí você vai me emprestar outra página que vai sair aqui. O MP4 que é esse Android aqui. É 1440 por 1080. Você pode estar clicando nesse botãozinho verde. E vai estar fazendo a configuração ali. Automaticamente. Vamos aguardar lá. Olha lá. E é rápido. Também o vídeo é curto, né? Mas eu achei até rápido, porque eu experimentei outros e demoraram muito pra caramba. Não ficou legal. Mas esse aqui, esse aqui veio certinho no momento certo. E é muito legal pra quem mexe com filmador. Pra quem tem YouTube e quer colocar, de repente, pelo celular no YouTube. Então, tem que usar isso aqui. Caso eu tenha uma filmadora dessa aqui. Ou qualquer outra filmadora que tenha esse formato aqui. AVC HD, tem que fazer isso aqui. Não tem como, porque senão o celular não suporta. O codec não suporta. Não sai o áudio. A imagem sai, mas não sai o áudio. A não ser que você grava no gravador externo, na filmadora. Mas aí é trabalho também demais. É melhor fazer isso. Então, vamos aguardar que está fazendo a conversão aqui. Para MP4. Está terminando. 81%, 83%. E agora é rapidão. E fica legal. Não perde qualidade de maneira alguma. Fica perfeito. Fica muito ótimo o vídeo. Ótimo aplicativo esse. Eu tinha experimentado vários. Aí você pode vir aqui em Upward. Você clica aqui. Aí você escolhe aqui. Olha, eu vou escolher o Video Play. Naquela hora eu escolhi e não rodou. Agora eu vou no Video Play apenas uma vez e vou clicar. E ele vai estar rodando legal. Olha aí agora. Agora que vamos estar conversando aqui e vamos estar gravando para nós vermos como é que vai ficar essa voz aqui. Então, agora já gravou com a voz original que tinha antes. Que não rodava no celular. Só roda com esse aplicativo aqui. Pode botar para rodar mais. Olha a imagem da câmera. E o áudio legal. Perfeito. O zoom legal da câmera. Então, é isso aí galera. É um aplicativo legal. Se quiser baixar, tem a versão paga, mas também tem a versão gratuita. Você pode estar usando a versão gratuita que ele resolve a mesma coisa. Um ótimo aplicativo. Está na Google Play. Você pode estar baixando aí para baixar. Para fazer a conversão dos seus vídeos na maior facilidade. Na maior rapidez possível. Valeu galera. Tudo de bom. E boa sorte. E boa sorte.